E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dameto Cosita aqui para mais um vídeo! E hoje estamos aqui com a minha amiga Ravena das Trevas pra uma aventura muito legal! Nós vamos subir lá no topo daquela mega rampa e fazer vários saltos com carrinhos! Vai ser muito legal e divertido! E se eu fosse você, eu assistiria o vídeo até o final porque no final vai ter o canal da Bruxa Ravena pra você se inscrever! Então assiste aí até o final e vamos pegar o primeiro carrinho aqui na rua, Ravena! Vem comigo! E é muito importante você aí clicar no botão de gostei e se inscrever no canal do Dameto Cosita e clicar no sininho porque o primeiro carro que a gente vai pegar é esse carro aqui atrás que ele parece ser mais veloz! Tio, nos empresta o seu carro porque nós precisamos... Aconteceu um acidente aqui! Aconteceu um acidente logo ali em frente, ó! Olha o acidente aí! O carro capotado, o caminhão capotado, um tio atirando aqui! Que doideira é essa, seres humanos! Vamos fazer o seguinte! Vamos subir lá, Ravena! E descer acelerado! Já estamos aqui com o carrinho rapidamente! E lá vamos nós! Vou desacelerar aqui um pouco... Eita! O carro saiu de lado, seres humanos! Bom, alinhamos o carro mais uma vez! Vai, carrinho! Foi! E não é que o carro conseguiu mesmo, seres humanos! Ele passou aqui o primeiro desafio! Agora, eu quero dar uma conferida no segundo pra ver se ele é bom mesmo! Vai lá! E lá vamos nós! Acelera muito, bicho! Ihá! Olha isso! Capotamos aqui e conseguimos passar o desafio! Agora só falta cair aqui e caímos dentro da água com o carrinho! Será que ele ainda anda? Ih! O carro ainda anda? Tá andando ainda... É, o carrinho estragou, é! Infelizmente o carro estragou! Mas nós completamos o desafio logo de primeira, Ravena! Isso foi bom demais pra ser verdade! Onde que você tá indo? Volte aqui, Ravena! Ravena, volta aqui! Acabamos de pegar outro carrinho e já vamos começar nossa mega subida rapidamente, rápido! E esse carro aqui é muito legal, né, Ravena? É, eu também achei ele muito legal, muito bonito! E já estamos aqui no topo da dupla mega rampa! E lá vamos nós! Vamos sair muito rápido, hein? Muito rapidamente! E o carrinho quase capotou! Vixe, quase que deu ruim! Não deu ruim por muito pouco, foi, carrinho! Uou! E esse carro aqui é voador mesmo, seres humanos! Olha isso! Nós conseguimos chegar aqui no outro desafio! E agora nós vamos fazer uma mega descida aqui, nesse outro aqui também! E lá vamos nós! Eu estou acelerando pra caramba esse carrinho! Ih! Será que vai dar certo? Ih! Nós batemos lá em cima, mas tá dando certo! Quer dizer, mais ou menos, né? Vamos ver! E o carro caiu de pé e entrou pra dentro d'água! Pode pular, vendo esse carro aí! Já era! Já deu o que tinha que dar! Mas ele também conseguiu! E já estamos aqui com o outro carro, seres humanos! E o nome dele é Bestia GTS! Tá escrito aqui, ó! Vamos ver se esse carro bestia aqui é muito bom mesmo, hein? Vai lá, carro bestia! Eu confio no seu potencial! Voa, carro bestia! E não é que esse carrinho bestia aqui se saiu muito bem voando, seres humanos! Uou! Fizemos o primeiro desafio com ele! E agora nós já vamos diretamente pro segundo desafio! Que é um desafio mais desafiador ainda! E lá vamos nós! Ih! Esse carro capotou o Jeep e infelizmente esse daqui não conseguiu completar o desafio! Mas tá tudo sob controle! Os outros tinham conseguido, só esse aqui que ainda não conseguiu! Já estamos aqui com o novo carro e esse daqui é uma Super Porsche 911 Turbo S, seres humanos! Esse aqui é muito bom, esse carro! Um carro topzera demais mesmo! E vai conseguir passar? Infelizmente, ele não conseguiu passar o desafio! Eu não sei, eu acho que ele tava rebaixado demais! Aí ele acabou perdendo velocidade e dando ruim, seres humanos! E nós já estamos aqui com mais um carro! E esse daqui é muito legal e muito bonito esse carro! Olha só que carro legal, seres humanos! Tomara que ele consiga! Vai, carrinho! Você consegue voar! E não é que esse carro consegue voar mesmo, seres humanos! Ele está capotando e capotou aqui, caiu de pé e deu tudo certo até agora! Que loucura que foi essa! Vamos lá, seres humanos! Acelera e apertem os cintos! Ihá! Esse carrinho aqui capotou dentro desse local aqui! Que loucura que foi essa! Vai, carrinho! Você consegue! E... Demos a ré e acabamos caindo pro lado errado! Infelizmente, não conseguimos com esse carrinho aqui, seres humanos! Mas se você aí curtiu esse vídeo, clica no gostei! Clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela! E se inscreve no canal da Bruxa Ravena! Que também tá aparecendo aí!